Com o Exército das Sombras de Jinru ficando cada vez mais forte, uma batalha para decidir quem será o Comandante abaixo do Prota é travada. E ao mesmo tempo, os Monarcas começam a mexer suas peças na busca de destruir de uma vez por todas o Grande Solador. Será que os Monarcas serão capazes de bater de frente com o Prota ou será um massacre completo pelo Jinru? E aí, Capitão! Yo Geekins, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do Monar de Solo Leveling. Sim, pessoal! Vamos aqui com o nosso React barra análise do capítulo. A gente vai conversar bastante coisa sobre o capítulo 168. E se você já está curioso, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos para ajudar o Geek Brasil a crescer cada vez mais com o Solo Leveling. Vamos lá, né? Vamos começar aqui no capítulo. A gente terminou ali meio que com alguns dragões aparecendo no capítulo 167. Eu estou bem curioso para saber o que está acontecendo agora nessa jornada, né? Solo Leveling, 168. A gente vê uma porradaria. Pelo que parece, a gente tem aqui o Beiro, né? A porrada dele com o Belion, né? No capítulo passado, né? Estava lutando contra o Belion e, pelo que parece, o massacre ainda continua. O pessoal me corrigiu na semana passada dizendo que a arma ali do Belion era tipo como se fosse algo ali do Renji em Bleach, né? Que ela vai e volta, né? É tipo uma espada que ela alonga e volta, né? Então, eu estava meio que entendendo isso no capítulo passado, mas para não falar bobeira, eu deixei meio que tipo, ah, vou deixar quieto. Vou deixar em off isso por enquanto. Mas aí o pessoal foi, me corrigiu e aí deixou essa informação muito mais ativa. A gente vê o Belion fincando a espada assim no chão, né? Mostrando a sua presença, o seu poder. E aí a gente observa, cara, é muito grande o exército do Jinru, cara. Muito grande. Que? Meu rei, eu que ainda posso continuar. Beiro, por que está tão obcecado em se tornar o grande marechal? Ali o Jinru acaba questionando o Beiro. Eu devo me tornar o grande marechal e ficar sempre ao seu lado, meu soberano. Então, o grande marechal pode ficar do meu lado direito e você do lado esquerdo. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Cara, muito bom. Foi uma saída muito boa, cara. Muito bom. A benevolência do rei é... Não. Meu rei, por favor, também me dê a chance de desafiar o... Ah, você pode ficar atrás de mim. O que aqueles caras estão fazendo? Mano, muito bom. Cara, eu fui pego realmente desprevenido nisso. Eu achei muito bom, muito engraçado isso. Eles gostam realmente do Jinru, né? E eles se reúnem ali, né? Pra ficar em volta ali do personagem. E meio que os dragões estão jogando chamas pra cima. Tá meio que... Vamos ver o que que tá dando isso aqui, né? Aí, alguma coisa meio que começa a aparecer ali no céu. Um raio ou coisa do tipo. O céu começa a ficar alaranjado. Eles começam a sorrir. Tá tendo um entrosamento entre o exército do Jinru. Ai, caraca. E meio que aparece alguém segurando uma bola na mão, né? Uma pessoa segurando uma bola vermelha na mão. E aí, joga o poder pra cima. Aí, a gente meio que dá a entender. Tá meio confuso esses traços aqui. Eu não consegui decifrar o que que significa isso. Ah, meio que... Então, eles... Será que eles pegaram todo o poder ali reunido? E fizeram uma demonstração saindo da ilha e jogando em direção ao céu? Eu acho que é isso, né? Basicamente foi isso que eu consegui entender. E aí, os dragões começam a ficar meio frustrados. Ele demonstra o seu poder ali, fazendo jóia. E eles começam a vibrar. São demonstrações de poderes, né? Não é trapasta usar o orb da ganância? Ah, agora entendi. É o orc ali que tava usando o poder dele, né? Ele tá mostrando toda a força. Então, ninguém quer ficar pra trás ali, realmente mostrando os seus poderes, né? Ninguém quer ficar pra trás, mostrando o que pode fazer pra ajudar o Jin-Hu. O que eles estão fazendo? Estão planejando criar um lugar pra ficar. Então, pode descansar confortavelmente enquanto ficamos aqui, meu rei. O Beiro ordenou isso, meu rei. Por que não está chamando seus soldados de volta pra sua sombra? Ele meio que questiona, né? Essas coisas, porque o Jin-Hu sempre faz isso. Só queria deixar eles respirarem um pouco. Eles estavam presos na fenda dimensional até virmos pra cá. Bellion não está triste com o fato de que não poderá mais ver o Ashborn, o antigo monarca das sombras. Eu estava ao seu lado quando ele enfrentou os governantes que se opuseram ao ser absoluto. E me autoproclamei seu primeiro soldado quando ele recebeu o poder da morte. Então, na verdade, ele pertencia ali aos governantes, né? E ele se aliou a ele. Achei interessante, hein? Estive ao lado dele por quase uma eternidade e nunca duvidei das suas decisões uma vez sequer. Quero ouvir mais da história entre você e o Ashborn. Pode me contar mais? Pode acabar sendo uma história bem longa. Então, o Jin-Hu acaba contando ali, perguntando para o Bellion sobre falar um pouco mais das histórias envolvendo aos dois personagens, eu achei interessante porque vai ser uma conversa para o Jin-Hu entender um pouco mais sobre o Ashborn. Será que a gente vai ter mais histórias envolvendo aos dois? Ou vai ser algo mais pra um off mesmo, né? Uma conversa mais em off. E aí o Bellion fala, pode acabar sendo uma história bem longa. Eu ainda era um fruto da árvore... Ah, ele vai contar! Ele vai contar! Todos os soldados do céu nasceram dos galhos da árvore do mundo no formato de um fruto. Um fruto? Você era uma fruta? A árvore é grande o bastante para cobrir todo o céu com seus galhos. Hummm... A Jin-Hu falou, hummm... Tipo igual eu? Interessante, cara. Tá começando a se aprofundar um pouco a história ali de solo leveling. Preciso avisar as pessoas sobre a existência dos oito exércitos que podem chegar a qualquer momento. E aí a gente sai do foco do Jin-Hu e vem pra cidade, né? Preciso avisar uma guerra que está se aproximando. Não posso prometer a segurança de todos. Tá, dá. Aí ele... Tipo alguém tá... Ah, o próprio Jin-Hu meio que tá ali. Eles se mudaram, né? Eles estão num apartamento novo. Ou... É um apartamento novo, né? Eles estão num apartamento novo. Eles acabaram se mudando. E quem tá cozinhando é o próprio Jin-Hu, né? Além de ser solador. Além de ser o mestre delas. Além de ser alguém que tem um exército de sombras. Ainda cozinha. E você acabando de lavar a louça aí com a sua mãe, né? Mas o Jin-Hu realmente acaba cozinhando ali para a sua família. Tanto para a sua mãe quanto também ali para a sua irmã. E nem posso prometer que o mundo vai continuar como sempre. Esse é o tamanho do poder do Rei dos Dragões que vi nas memórias do Ashborn. Mãe, então, não é gostoso? Eu nunca adivinharia que meu irmão iria saber cozinhar tão bem, né? Acabou ganhando vários skills, né? Várias skills ali das perspectivas de suas batalhas. O Rei dos Dragões e seu exército da destruição transformou tudo que estava em seu caminho em ruínas e cinza. E inimigos assim agora estão atrás da Terra. Então ele foi atrás de cada planeta destruindo cada movimento, cada ação relacionado ali àquilo que o Ashborn poderia ter alguma conexão. Deveria provar isso também. O Opa é muito bom fazendo aperitivos. E é por isso que todos devem se preparar para o que está por vir. É bem legal essa forma narrativa como o solo leveling é colocada, né? É mostrado para nós enquanto o Jinru está pensando na destruição do mundo, literalmente, na forma como o Monarca dos Dragões está vindo, né? O Rei dos Dragões está vindo na direção da Terra para destruí-la. E aí, cara, a irmã e a mãe estão conversando sobre como o Jinru consegue cozinhar bem. É bem legal esse paralelo de como a gente pensar em coisas triviais não pode fazer com que a gente pare de pensar também em momentos como coisas cruciais em nossa vida, né? É bem legal esse paralelo e a forma como o roteiro é bem analisado e colocado nessas situações. Principalmente ali em obras como solo leveling, né? Mostrando que não é só de porradaria que o Monarca acaba vivendo. E é por isso que todos devem se preparar para o que está por vir. Jinru, está acontecendo algo? É, a mãe consegue perceber, né? A mãe não tem realmente um faro que é inexplicável. Como assim? Quando seu pai estava prestes a fazer algo perigoso, ele sempre cozinhava algo assim para mim. Você realmente puxou o seu pai. Então ela sabe exatamente o que o filho está tramando. Que nada, mãe. Acho que temos visita. Vou atender. Mas ninguém nem tocou a campainha. O que foi? Ele meio que questiona. Caçador Sun. Peço desculpas por vir sem avisar. Mas poderia, por favor, nos dar um momento? Alguém? Não lembro o que é essa pessoa. Pensei em ter acordado do sono eterno porque era especial. Olha. Ah, é o pai do menino lá, né? Da guilda dele, né? É Jin também. Mas então eu percebi que milagres assim não aconteceriam tão fácilmente. É como as únicas pessoas que acordaram do sono eterno foram eu e sua mãe. Não pude deixar de suspeitar que foi você. Por que me ajudou? Decidi que você era confiável. Se fosse alguém que faria qualquer coisa para ter o que quer, não teria arriscado nada para te salvar. Então, quer dizer que foi por eu não ter tentado usar o Jin-ho? Sim. Não sei como agradecer. Por favor, deixe-me devolver a menos metade. Não metade. Mas metade do favor. Te imploro. Não tem algo que queira? Não tenho nada realmente em mente que eu queira. Mas, se algo acontecer comigo, poderia cuidar da minha irmã e da minha mãe? Isso realmente seria o bastante. Sim. Seria mais o suficiente. É. Fazendo as conexões. Fazendo as ligações ali. para poder fazer, para deixar realmente um seguro para a sua mãe e também para a sua irmã. Não está meio salgado? Entenda. Por favor, deixe comigo. Eu prometo, né? Ali o pai do garoto falou. A gente observa um portal sendo aberto ali na cidade, né? Uma outra cidade. Esse é o portal colossal em Xangai, China. E não só na China. Oito portais assim apareceram ao redor do mundo. E quase todos de uma só vez. Caçador acha que não. Não são. Então, não é do seu exército? Não. São nossos inimigos. Presidente, confia em mim? O Tim Hu acaba perguntando ali para o presidente, né? Dos caçadores. Ele meio que olha para ele, começa a suar meio frio. Sim, confio. Então, por favor, acredite no que vou lhe mostrar. O quê? Ele meio que, tipo assim, começa a aplicar. Eita, será que vai mostrar as memórias do Ashbourne para o presidente? E aí ele vê tudo o que aconteceu, né? Tudo que o Ashbourne acabou mostrando para ele. E todas as memórias e construções. Caraca, velho. O Tim Hu mandou mesmo todas as revelações para o cara. E aí ele cai meio, tipo, desesperado. Impossível. Como coisas assim? Sempre pensei que os deuses deram um poder especial para alguns humanos. E por isso pensei que precisávamos proteger a humanidade lutando contra as bestas demoníacas. Mas, se o que me mostrou for realmente verdade, então o que eu pensava não era nada além de arrogância. Eu entendi tudo errado. E pensar que os caçadores, não. Os despertados eram só pessoas que conseguiriam sobreviver depois da guerra. É como se estivessem apenas selecionando alguns humanos para sobreviver. Essa não é uma guerra entre humanos e monarcas. E sim uma guerra entre monarcas e governantes. Caraca! Entre dois grupos que tem muito poder. E o campo de batalha é a terra. Não vai sobrar ninguém depois disso. Como isso, Caçador Sung? Você está planejando lutar contra tais inimigos sozinho? Sim! Então, o que nós... Como poderíamos ajudá-lo? Aí, caraca, velho. Então, tipo, como que eles vão conseguir realmente lutar contra um exército tão gigantesco desse? Alguém mais disse que viria? Aí, meio que uma festa de gala está rolando ali. É... Não, senhor. Os 152 países que lhe falei hoje de manhã estão aqui. O que o Caçador Sung lhe disse ontem na sua sala? Nunca vi o senhor tão pálido. Ah, peço desculpas. Não deveria ter perguntado algo assim. Não, está tudo bem. O exército dos dragões apareceram dentro da escuridão. E o único dragão gigante que estava voando atrás do exército. Com um poder que mesmo se todos os caçadores do mundo se reunissem para lutar contra ele, não conseguiriam sequer arranhá-lo. E a pressão desse poder que é o bastante para queimar todos os lugares do mundo com um único sopro. Eu senti. Então, a gente percebe, né, que o exército do Jin-Hu, mesmo assim, não é o suficiente para bater de frente com o exército ali do monarca dos dragões, né? Eu senti. Como o Caçador Sung planeja lutar contra eles? O Caçador Ning é o Hu Jin-Chu. Reuniu os representantes de cada país como pediu. Onde você está agora? Certo, acabei de chegar. Claro, né? O Prata vai chegar naquele estilo de mala. E terno e gravata, né? Terno e gravata. Acho que perguntar onde está agora é inútil. Vai haver pânico quando souberem daquilo. E alguns países não vão conseguir lidar com esse pânico. Estou ciente. Hoje, se é isso mesmo que você pensa, a verdade será mostrada no mundo. Então, temos uma festa de gala rolando. Jin-Hu acabou de chegar. Ele meio que está se misturando com todo o personagem ali, com todos os personagens. E isso vai ser interessante porque vai ser uma baita de uma revelação. Então, a gente vê ali a perspectiva e o capítulo acaba. Então, já sabemos que vai rolar muita treta nos próximos capítulos. Tanto envolvendo a guerra entre os monarcas e também os governantes. E também as 152 nações que vão estar presentes nessa reunião com os caçadores. Eu estou muito curioso para saber o que o Jin-Hu vai falar e como ele vai lidar com toda essa situação.